A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, saiu. E atenção aos prazos. A matrícula, que deve ser feita diretamente na instituição, vai de 22 a 28 de junho. Quem não tiver sido aprovado na chamada regular, tem entre 22 a 27 de junho para manifestar interesse em participar da lista de espera. Na edição do segundo semestre, foram ofertadas 57 mil vagas em 68 instituições. O resultado, com o conteúdo do programa, está disponível na internet, em sisu.mec.gov.br. E aí 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 E aí